Olá, eu sou o Goku. Sejam todos bem-vindos ao canal do Bucky. Esse Bucky me mete em cada uma. Me tirou até do meu treinamento pra vir aqui falar pra vocês que o vídeo de hoje será muito legal. Meus amigos e... Então não esqueçam, deixe seu like, compartilhe e se inscrevam no canal do Bucky com o seu Kamehameha. Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 36 de Super Dragon Ball Heroes. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixe aí galera, seu likezão de Kamehameha e sua inscrição aí de Jinkidama. E obviamente galera, ativa também aí o sininho para não estar perdendo aí mais nenhuma novidade de Dragon Ball. Beleza? E galera, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky. Lembrando a todos, esse é o segundo grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky. O primeiro já lotou e não dá para entrar mais ninguém e também aí não está saindo mais ninguém. E contando aí com esses três grupos que eu tenho, no caso aí tem quase 900 pessoas. 900 otakus, 900 nerds, é isso mesmo. E vocês podem entrar lá, divulgar o seu conteúdo da internet, é isso mesmo. Obviamente, sendo o conteúdo aí lícido. E falar também em divulgação, quando bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês aqui do canal, independente do seu conteúdo e dos seus inscritos. Mas obviamente, é você estar inscrito aí antes de eu bater 10 mil inscritos. Se você se inscreveu, depois de eu ter 10 mil inscritos, vai demorar um pouco para eu estar fazendo a divulgação. Só vou fazer depois aí, quando eu tiver 50 mil inscritos. Então, se inscreve, ativa o sininho e todos os vídeos que eu postar, deixa um likezão. E a meta de comentários também para esse vídeo é de 50 comentários. Vamos bater essa meta, galera. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês aí podem estar me ajudando. E falando tudo isso, bora começar. Então, galera, falando primeiramente do episódio 35, que foi maravilhoso. Aí mostrou aí o nosso príncipe dos Saiyajins com seu orgulho prodígio. Galera, foi um episódio voltado totalmente aí para o Vegeta. Acho que foi o primeiro episódio de Super Dragon Ball Heroes voltado aí para o nosso príncipe dos Saiyajins. Que de uma forma perfeita, ele derrotou o Tarlys e Kamba. Quem diria aí que o nosso príncipe dos Saiyajins faria algo fantástico aí com seu novo poder. Aí com uma aura maligna, ele dominando a aura maligna perfeitamente. E como não podia faltar aí no episódio de Super Dragon Ball Heroes, aí Goku sendo solado aí por algum inimigo. É isso mesmo, Goku sendo solado. Depois de Vegeta vencer aí Tarlys e Kamba, ele vira e vê aí Goku sendo solado por Goku Black. É bem algo recente aí o que vimos em Dragon Ball Super. Aconteceu a mesma coisa. Aí no caso, Goku Black chegou a solar bastante vezes aí o Goku. Na verdade, entre aspas, quem derrotou o Goku Black aí foi o Vegeta com a sua forma aí de Blue 100%. E bem no instante aí do final desse episódio maravilhoso, tivemos aí, digamos, um subtítulo ou um título, se queira você assim chamar, que diz mais ou menos assim. Super Saiyajin Rose vs. Extinto Superior. Uma batalha que irá estremecer o planeta. Então, obviamente, é bem claro, Dragon Ball, desde do início, quando o Goku era criança, Dragon Ball com seus títulos, antes do episódio começar, ele já dá a entender o que ele vai mostrar no episódio, o que ele vai estar mostrando, o que ele vai estar passando aí de foco. Obviamente, o episódio vai ter vários fatores, mas o fator principal será esse, que seria a luta aí de Goku Black contra Goku. Um com a forma Rose e o Goku aí com o Extinto Superior. E algo interessante, galera, que estamos vendo em Super Dragon Ball Heroes, seria o quê? O domínio de Goku sobre o Extinto Superior. Vemos que ele foi treinado aí por Daishinkan, mas assim, até que ponto o Goku pode usar o Extinto Superior? Será que ele ultrapassou as barreiras em Super Dragon Ball Heroes? Será que tudo o que a gente esperava, tudo o que os fãs aí esperavam do Goku alcançar o nível supremo de sua força? Então, eu acredito que nesse episódio 36 de Super Dragon Ball Heroes, Goku vai atingir aí a forma do Extinto Superior perfeita como nunca vimos antes. Pode ser que ele tenha até uma transformação ou algo aí que queiram mostrar ou queiram, digamos, teorizar para nós aí que somos fãs de Dragon Ball. Beleza, galera? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí desse episódio 35 e o que vocês esperam do episódio 36. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!